E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy, e hoje lhes trago Ultimate Custom Night da zoeira. Sim, lançou mais um FNAF, e esse jogo tem nada mais nada menos que 50 personagens de todos os FNAFs. Isso mesmo, é animatronic pra caramba, já tô vendo que vou tomar na jabiraca. Bom, nós podemos escolher os animatronics que vão matar a gente, ou seja, nós podemos personalizar nossa própria noite. Então eu vou montar uma noite aqui, e já volto. Muito bem, vamos começar com um desafio fácil aqui. Essa vai ser a noite do bonde do Fredão, e nela tem o Fredão e seus amiguinhos. Coloquei todos no level 10, e se eu conseguir passar dessa noite, eu consigo 600 pontos. Mas então, bora pra parte tensa. Beleza, tamo aqui no escritório, e olha só o tanto de coisa que tem, nesse escritório. Olha que bacana. Eita preuga, galera, olha o tanto de opção que tem aqui na câmera. Porra. Mas relaxem, porque está tudo sob controle. É mentira. Meu Deus do céu, Berg, o Fredão chegou. Eu estou aqui, tô aqui. Beleza, também preciso ficar tocando a caixa de música aqui, pra deixar a pupete bem mansa. Ai, que delícia. Bom, e para impedir que a Chica venha nos pegar, a gente tem que ficar trocando a música. É na sola da bota, é na palma da bota. Pronto, acho que isso deve ter acalmado ela. Agora simbora ficar de olho no Fredão. E aí, Fred, tu ligado que você gosta de dar jump scare no escurinho? Não tô lembrado, não. Que dia foi isso? Esse Fred acha que consegue me ludibriar? Tenho certeza que ele vai tentar entrar na sala a qualquer momento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Abre a porta, mariquinha. Não. Ô, sua vagabunda, abre essa merda! Aê, o Fredão ficou pistola e foi embora. Agora ele vai ficar um bom tempo sem encher o nosso saco. Ainda bem. Subiu! Eita, o safado do Golden Fred quase matou a gente. Ainda bem que eu tenho um reflexo rápido. Uma dádiva dos ninjas. Ai meu caraíba, a pirate e cove tá vazia. O Foxy vai vir comer o meu brioco. O que? É o que? Galera, não sei por que diabos tem uma parte do Foxy aqui dentro. Só sei que agora vou tomar na jabiraca por causa da música da Puppet. Não acredito que eu esqueci de tocar a caixa de música. Ai que burro, tá zero pra ele. Bom, bora tentar de novo nessa bagaça. Dessa vez não vou esquecer de tocar a caixa de música. E também vou ficar de olho no Foxy. Caso esse vagabundo tente jogar a bunda dele na sala de novo. Eu? Não, nada a ver, irmão. Por enquanto tá tudo tranquilo. É só ficar de olho no Foxy que ele não entra na sala. Sério, desgraça! Eita cuzão, tinha me esquecido que o Boni agora fica na pirate e cove juntinho com o Foxy. Galera, lembrei que para saber quem tá na pirate e cove, é só olhar qual boneco tá na mesa. Ah, agora eu entendi. Bom, agora não tem erro. É só continuarmos desse jeito que terminamos a noite. Aê, passamos dessa bodega. Essa noite foi fácil. Bom galera, dessa vez vamos partir para um desafio mais difícil. Essa vai ser a noite do cara sem cara e seus amiguinhos. E nela tem o cara sem cara, a chica veia e os dois retardados. Todos estão no nível máximo, ou seja, o bagulho vai ficar mais tenso. Ih, rapaz. Enfim, bora pra noite. Beleza, começou a noite aqui, bora dar uma olhada nos animatronics pelas câmeras. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Olha só galera, vocês perceberam que o Toy Fred está jogando um FNAF dentro de um FNAF. Eu não acredito no que ouvi. Não acredito no que ouvi. Não pode ser verdade, eu perguntei agora. Bom, nessa noite, a gente tem que ficar de olho nos animatronics que estão na ventilação, fechando o caminho deles. Legal, bem louco. E também não podemos esquecer de jogar o jogo do Toy Fred. Eita porra, a chica veia está entalada na ventilação. Alguém me ajuda! Foi mal chica, mas não vou poder te ajudar. Vou ter que ficar olhando essa sua cara de bunda até o final da noite. Duas horas depois. Oi meu saco. Olha só quem resolveu aparecer também, a Spider Mangle. O Miranha. Miranha, o melhor super herói que tem, o Miranha. Galera, não tem mais jeito aqui. Tenho certeza que quando eu abrir a câmera, eu vou tomar na jabiraca. Bom, eu já sabia que isso ia acontecer. Bora tentar outra vez. Bora! Beleza, começou de novo a bagaça aqui. E agora esse Toy Fred está fazendo uma gameplay. Não sabia que o Toy Fred fazia gameplays. Ele deve gostar de dar uma glada. Eu entendi a referência. Eita preuga, quase que o Toy Bonnie louco de coca me mata aqui. Ainda bem que ele acha que eu sou o Fredão quando eu coloco a máscara. Vaza daqui cara sem cara. Você nem tem cara para me assustar. Ah é galera, a noite já está quase terminando. É só tomarmos cuidado agora, que conseguimos completar a noite. Ah é, conseguimos passar dessa bagaça. Parabéns. E aí E aí E aí Eu que estou aqui, eu tenho a visão de mim. Não dá pra resolver. Eu sou a chamada da pessoa. Eu tenho que chamar aquilo de mim. Eu tenho que não ser. Eu sou a antagonista para obter você. Eu tenho que não ser. Eu tenho que não ser o meu nome de mim. Eu não tenho o nome. Eu... Eu tenho que ter uma relação com seu tempo? Quem? Eu deixo aqui! Eu não tenho que ter um lugar de desenvolvimento de caráter. Você está já morrendo. O que? Ô louco, não sabia que o Scott era o Taco. Não sei de nada, eu não assumo esse BO. Bom, agora bora partir para mais uma noite. Essa vai ser a noite dos capetas. E nela tem os animatronics mais sinistros do jogo. Ou seja, o bagulho vai ser doido. Enfim, bora começar essa noite. Opa, começou aqui. E essa pupete encapetada já está enchendo o meu saco. Tenho que ficar desviando o mouse dela, para não tomar na jabiraca. Eita preuga, olha só quem resolveu aparecer ali. Marilene. Vaza daqui seu vagabundo. Beleza, acho que ele foi embora. Ai meu caraíba, o capeta está do meu lado aqui. Fudeu de vez! Ainda bem que é só abaixar a temperatura da sala, que essa chica vai embora. Ae, chegamos as duas da manhã. E nada do Naiguit Maré aparecer. Bora procurar ele. Naiguit Maré. 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 Só agora esse vagabundo resolve aparecer. E junto com ele, veio o Fredbear Super Saiyajin. Esses dois acham que vão me dar um jump scare. Eles vão elevar uma portada na cara, isso sim. Ae, vão embora daqui seus vagabundos. Beleza, agora falta muito pouco para terminarmos a noite. Ae, mais uma noite concluída com sucesso. Conseguimos passar de primeira nessa bodega. Cê é o bichão mesmo, hein doido? O que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Mas que porra de cuticine foi essa? O Scott deve estar doidão. Eu? Bom, sim, bora partir para outra noite agora. Essa vai ser a noite dos balombostas. E nela terá todas as versões do balombosta. Ou seja, essa vai ser a pior noite de todas. Beleza, começou a noite aqui. E já tem um balombosta dentro da sala. Ainda bem que ele tá de boa ali no canto dele. Ou será que não? Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. Toma aqui essa lanterna na cara e volta a ficar relaxado. Pronto, agora ele ficou bem manso. Como assim? Não entendi. Eita porra, a famosa Didi resolveu aparecer. Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe. Ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? E morreu. A gente tá fudido! Corre, negada! Droga, essa maldita dessa Didi adicionou a bonete na noite. Pra ela ficar tentando medibrar. É mesmo, é? Merda, esse maldito roubador de pilhas conseguiu entrar na sala para ficar rindo da minha cara. Mas que porra acabou de acontecer aqui? Não sei. Bom, vamos tentar de novo. Eita cuzão, o jogo colocou a gente em um escritório diferente. Esse escritório, pelo jeito, deve ser baseado na Fazbear Fraiguiti. Não me diga. Oi Brasil, tudo bem? Sai daqui balongosta, seu desgraçado. E não volte nunca mais. Galera, andei vendo que de acordo com algumas teorias, esse FNAF é a representação do inferno do William Afton. Enfim, vamos continuar aqui. Falta pouco para terminarmos essa bagaça. A few moments later. É só isso. É só isso essa brincadeira. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é a primeira parte da Ultimate Custom Night. Então fiquem de olho, pois a parte 2 irá sair em breve no canal. Bom, siga as redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que também estão na descrição deste vídeo, pois é uma forma mais fácil de ter contato com vocês. E se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas então é isso. Vazei. Para ti. Para ti. Bola. Blima. Bola. Bola. Theme. Bola.